Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês como fazer animações em textos utilizando o Shotcut. O vídeo está bem legal, eu fiz uma animação simples para que vocês entendam como utilizar o quadro-chave. Então eu vou mostrar como fazer um texto entrar no seu vídeo e sair lentamente. Espero muito que vocês gostem e você que não é inscrito por aqui, se inscreve no canal e não esquece de deixar um like aqui no vídeo. Vamos para o tutorial! Bom pessoal, aqui no Shotcut eu já importei um vídeo, já desci para a minha linha do tempo. O vídeo está aqui selecionado, tá? Com essa bordinha vermelha, é só dar um clique em cima. Agora a gente vem aqui nessa parte de filtros, vem aqui no mais, no botão de adicionar um filtro, clica nele. Aqui na coluna do meio nós vamos procurar por texto simples, tá? Aqui está o filtro texto simples, então vocês clicam em cima dele e vai abrir uma janelinha com esse time code. Então é só apagar e colocar o texto que vocês quiserem, no caso eu vou colocar o meu nome para dar de exemplo, tá? Está grandão o texto, para diminuir é só vir aqui na lateral, bem na extremidade do vídeo e arrastar, clicar e arrastar que ele diminui ficando do tamanho que você quer. Nesse caso eu vou mudar aqui a cor do fundo, eu quero colocar um fundo rosa, então é só vir aqui e clicar no fundo. Dá para vocês alterarem também a cor da fonte, o contorno, tudo aqui embaixo, tá? Nessas especificações. Então, ok, a gente já tem um texto no nosso vídeo inteiro. Agora a gente vai fazer três cortes no vídeo para eu ensinar a animação para vocês. Então, eu vou fazer um pequeno corte aqui no início do meu vídeo, depois eu vou fazer um corte aqui e vou ficar então com três pedaços, né, de vídeo. Poderia até ficar com mais pedaços, vou até dar mais um corte e deletar aqui esse final, só para o vídeo ficar mais curtinho para exemplificar. Então, eu tenho três pedaços de vídeo, ó, um, dois, três. Ok, vamos trabalhar agora nessa primeira parte do nosso vídeo, vou clicar aqui em cima para deixar selecionado e agora a gente vai começar a fazer animação nesse pedacinho de vídeo aqui. Como é que a gente faz? Antes de qualquer coisa, você vai jogar lá a sua agulha bem lá no começo do vídeo, ó, e aqui a gente vai pegar aqui em cima, ó, nessa bolinha e vai arrastar para o lado o nosso texto. Ou seja, eu tô falando para o programa que no início do meu vídeo, quando eu começar a falar, não vai ter texto nenhum. Então, eu venho aqui e seto no reloginho, certo? Agora, eu vou apertar o Alt do teclado, ele já mudou aqui para o quadro-chave, para eu conseguir ver o que eu tô fazendo na minha animação. Eu aperto o Alt do meu teclado, setinha para a direita, a minha agulha veio aqui para o final, tá? Então, aqui eu vou voltar o meu texto para dentro do meu painel, né, onde eu consigo ver. Então, eu tô falando para o meu editor que quando a agulha do meu vídeo estiver aqui, eu quero que o meu texto esteja dentro do meu vídeo, certo? Agora, eu vou voltar aqui na linha do tempo, lembrando que a gente só tá mexendo no começo do nosso vídeo, no nosso primeiro corte. Olha como que vai ficar a animação, a Alt setinha para a esquerda, para voltar, então, vai ficar assim. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês. Percebam que o nome entrou lentamente, certo? Nesse pedaço aqui do meio do meu vídeo, no meu corte, eu não vou mexer, porque eu quero que o meu texto fique estático para que as pessoas consigam ler o meu nome, né? Então, aqui não vai ter animação, ele vai ficar paradinho assim. Agora, eu vou trabalhar nesse último pedaço de vídeo aqui, tá? Que o texto também tá sem animação, então, teoricamente, ele tá paradinho aqui, a gente vai começar a animar ele agora. O que que eu vou fazer? No início, né, também desse pedaço de vídeo aqui, então, eu quero que o meu texto fique parado ainda. Então, eu venho aqui no reloginho e falo que nesse momento, nesse tempo, o texto vai ficar exatamente assim. Agora, eu venho com o alt, setinha para a direita, jogo minha agulha lá no final desse segundo pedaço de vídeo, e aqui eu arrasto o meu texto para fora novamente. Então, o que que a gente fez? O texto vai entrar lentamente, vai ficar estático e depois vai sair lentamente. Vou voltar aqui embaixo, ó, linha do tempo com vocês. Vou apertar o alt e a setinha lá no início do vídeo, a gente vai conferir como ficou essa animação. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês a como colocar um vídeo dentro de outro. Muitas vezes, a gente quer ilustrar melhor o que a gente está falando. De repente, a gente está fazendo um review de algum produto, mostrando alguma coisa. Gostaram? Então, essa é a forma de fazer animação em texto, né? Lembrando que cada pedacinho você tem que editar conforme você queira o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado e agora eu convido vocês a continuarem assistindo os outros conteúdos do canal. Um beijinho e até o próximo vídeo.